Ótimas oportunidades de compra. É isso que você, cliente da Rede TV Shop, encontra aqui no departamento de carros seminovos multimarcas da Veracruz Mitsubishi, que inclusive preparou ótimas compras para essa semana, né, Carnaíba? Sim. Nós temos aqui uma Strada, ano 2010, Adventor, Locker, Flex, por R$ 36 mil. E tem muito mais. Sim. Temos também uma Saveiro Cross, Flex, é a gabine estendida, 2012, para R$ 39 mil. Estado de zero, venha conferir esse carro. E tem uma terceira oportunidade. Tem sim, uma Zafira 2009, automática, completa, para R$ 39 mil. Um carro realmente impecável para a sua família, para um conforto, para, olha, você realmente levar todo mundo. E tem uma quarta oportunidade. Tem também, uma Meriva 2008, para R$ 27 mil. Todos esses carros que eu disse, ele tem ar-condicionado, direções hidráulicas, é carro completo. Flex já, né? Todos eles são flex. Para você ter economia, né? Então vem aqui para o setor de carros semi-novos, multimarcas da Veracruz Mitsubishi, que aqui dá negócio, né? Qual que é o endereço daqui? É Avenida Nações Unidas, 3251. Telefone? 3104-7000. Vem até aqui que nós trocamos. 3104-7000. Esse é o telefone, porque aqui vai dar negócio e você vai levar um carro em estado de zero, semi-novo, para a sua garagem, né, Carnaíba? O maior prazer em vender esse carro. Desde 1972, oferecendo as melhores oportunidades de compra. Veracruz Mitsubishi.